Sempre foi política, sempre foi política. Eles usaram o sistema judicial para interferir nas eleições, para caçar Lula e destroçar a democracia brasileira. Sem a Lava Jato, não haveria o bolsonarismo, um governo de linhas fascistas. É filho do bolsonarismo. Aliás, o bolsonarismo é filho da Lava Jato. Então, esses sujeitos que comandaram a Lava Jato agora tiraram a máscara e entraram de forma oficial na política. Primeiro, Sérgio Moro, já havia entrado, renunciou ao cargo de juiz, virou ministro do presidente que ele ajudou a eleger, porque tirou o principal concorrente da eleição em 2018, rompeu com o Bolsonaro e agora se apresenta como candidato a presidente da República. E hoje, para completar, Deltan Dallagnol, o chefe dos procuradores da Lava Jato em Curitiba gravou um vídeo para anunciar que, depois de muito amor que ele dedicou ao Ministério Público, ele estava abrindo mão dessa carreira feita com muito amor e dando a entender que vai para o embate político. Aliás, nos bastidores, ele já espalhou que vai mesmo para uma candidatura, não se sabe se é o Senado, se é deputado federal pelo Paraná. Então, os dois amigos combinaram até isso, né, Daiane? Eles combinavam tudo. Nas mensagens da Vasa Jato, isso ficou evidente, que havia um jogo combinado entre juiz e procuradores, agora combinaram até a filiação partidária para a mesma época. Então, fica muito claro que a Lava Jato, para quem tinha alguma dúvida, era uma operação política, sempre foi política. Aliás, o site Sensacionalista traz uma manchete muito boa dizendo que Moro e Dallagnol querem participar pela segunda vez das eleições. Agora, oficialmente. Na primeira, em 2018, eles participaram caçando, interferindo, impedindo o Lula de ser candidato. Eu coloquei agora há pouco aí na tela, agradecendo aqui a participação da Leila Torres, que mandou um super, super chat, dizendo que Moro, Dedê, que é o Deltan da Lainol, e companhia, fizeram política desde sempre. Só o Teori sacou. Mas a Leila Torres lembra da morte do Teori. Estou pensando aqui no material de campanha também do Deltan. Será que vai ter PowerPoint? Ah, deve ter bastante PowerPoint. Mas a Leila lembra da morte trágica do Teori, que tinha sido o único a admoestar o Deltan da Lainol. Fez uma admoestação formal. O Deltan da Lainol, não, o Moro, ele fez uma crítica, mas tem um nome técnico a isso aí. Enfim, o Supremo, fazendo uma admoestação crítica a um juiz de primeira instância. E o Moro pediu escusas, lembra a famosa? Ele pediu escusas. Aquele vazamento da presidenta. Aquele vazamento. E porque ele manteve, inclusive, além de vazamentos, eles fizeram o diabo na Lava Jato, para a gente relembrar aqui. Fizeram a escuta da Dilma quando já não podia. Fizeram a escuta de presidente da República, a primeira instância não podia ter feito. Enfim, fizeram o diabo e agora estão aí como candidatos. A Natália Bonavides, também parlamentar, republicou texto da Vaza Jato, numa daquelas conversas do Deltan, nos grupos ali, dos procuradores, em que perguntavam para ele se ele seria candidato. E ele dizia, eu não gostaria, sendo sincero, por uma série de razões, não é meu perfil, é uma turbulência, ganha menos, tem menos férias, fica tomando pedrada na vitrine, num jogo de mentiras, e correria um risco grande ao me desligar do Ministério Público Federal. Contudo, tem muitas pessoas que respeito muito, que estão incentivando. Hoje, descogito, é um português assim, diferente do Deltan. Ele diz, hoje eu descogito ser candidato ao Senado. Ele dizia isso lá. Mas eu acho curioso ele dizer que não ia ser candidato, porque ganha menos e tem menos férias. Esse é o Deltan Dallagnon. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.